Chega, palavra de honra. Não, não quero. Mas por que que não quer? Não, não quero. Ainda não, ainda é cedo. Mas ele é meu amigo, veio pra cá agora, não sei se ele quer aparecer, não importa. A amizade que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho por ele, não tô jogando confete, porque eu sei que ele é... Ele fala, ele é como eu, não tem medo e fala o que sente. Vai, Aguinaldo, fala o que você quer. Obrigado, Silvio. Pode se perguntar qualquer coisa, não? O que você quiser, uma pergunta só, sem debate. Ô, Silvio, todos nós brasileiros sabemos do talento desse rapaz. Desde que apareceu aqui na Cidade Contra Cidade, de lá pra cá a sua vida tem sido sempre no crescente. Agora ele tem um programa infantil. Todas as televisões têm programa infantil. E os programas infantis se preocupam exclusivamente em mostrarem desenhos. Você não gostaria de usar um pouco do espaço do Serginho Malandro, didaticamente, para educar as crianças, para que no futuro as crianças fossem beneficiadas pelo que aprendessem hoje? Vandelei, vem cá. O Vandelei é o diretor do programa do Sérgio Malandro e ele responde. O Vandelei, diretor. Dá, por favor, dá o microfone pra ele. Vandelei, você que dirige o Sérgio Malandro, ouça a ideia do Aguinaldo Timóteo e responda pra ele. Pois não, Aguinaldo. Vandelei, está preocupante o excesso de desenhos que se coloca na cabeça das crianças em todo o Brasil. Todos os pais têm preocupação, porque aliena as crianças. Está alienando demais. O Serginho Malandro tem três horas e tem algumas coisas diferentes no programa. Mas poderia colocar, por exemplo, um quadro negro e ele vestido de professor, sério, não brincando, e passar informações didáticas para as crianças, para que essas crianças se beneficiem no futuro dessas informações de hoje dadas pelo Sérgio Malandro. Você acha válida essa minha sugestão? Antes que ele responda, você sabe como são os artistas? Pergunte ao Sérgio Malandro. Você gostaria, Sérgio, de passar informações didáticas para os seus milhões de telespectadores mirins? Sérgio Malandro, eu costumo dizer na minha casa que televisão, a câmera de televisão, transforma os homens nos anjos e as mulheres nos mais santas. Não responda aquilo que você deve responder diante das câmeras, para que depois você não venha falar comigo nos corredores coisas diferentes. Responda o que ele está perguntando com sinceridade diante das câmeras, porque já tem a minha aprovação, se o seu diretor desejar. Olha, eu, sinceramente, fui até pego de surpresa. Sou muito amigo do Aguinaldo Timóteo. Eu acho que o que eu procuro fazer no meu programa é o que eu aprendi na vida. Se é educativo, se é didático, eu não sei. A mensagem que eu passo no meu programa é a mensagem que sempre a minha mãe passou. Quando a nossa mãe diz não, é porque ela verdadeiramente ama a gente. Porque dizer sim é fácil. Se você é uma criança egoísta, você nunca terá um sucesso na vida, porque não terá amigos. Então eu ensino no meu programa, se você tem uma bicicleta, empresta a sua bicicleta para o seu amigo. Se você tem uma boneca, empresta a boneca para a sua amiga. Eu ensino no meu programa o que eu aprendi na vida. procurar ser uma boa pessoa, ter um bom coração. Não importa se você é pretinho, se você é branquinho, se você é rico ou se você é pobre. Agora, talvez, eu não saiba ensinar na televisão se 3x3 são 9, a pessoa aprender a ler. Agora, eu acho que a televisão, sim, seria importante na programação de qualquer televisão ensinar a criança a caminhar na vida. Agora, o que eu procuro fazer no meu programa, Magnaldo, é o que eu aprendi. Eu acho que a criança tem que ser uma pessoa boa, respeitar os mais velhos e saber se encaminhar a vida através do coração. Serginho, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se você se vestiria de professor e se você, num momento do seu programa, durante 5 minutos ou 10 minutos, divididos em 3 minutos cada um, você daria para as crianças algumas informações úteis e didáticas. Ele pergunta se você, vestido como professor, faria isso. Sim ou não? Olha. Sim ou não? Não, veja bem, não é sim ou não, Silvio. Depende do que eu fosse ensinar para as crianças. Tem muita coisa que às vezes a criança não precisa saber. Então... Eu acho que a escola, a escola, sim, é necessário ensinar a criança. Por que, Serginho? Mas ele está perguntando a você o seguinte, você quer ou não fazer isso? Diga sim ou não? Isso é uma coisa brilhante para você, Serginho. Vai transformar no... Não, durante 3 minutos. Vai transformar você no mais importante comunicador em partido deste país. Claro, claro. Você vai passar alegria e vai passar ensinamento, Serginho. Eu faria com o maior prazer. Se as coisas que eu fosse ensinar realmente fossem boas. Sim? Sim, com o maior prazer. Vanderlei, você que é o diretor dele. Sim? Perfeito. Eu só queria complementar uma coisa. Através de toda aquela graça, através de toda essa loucura que o Sérgio Malandro é e ele faz, dentro do nosso programa, Guinaldo, a gente faz muita mensagem para a mamãe, muita mensagem para a menina e muita mensagem para o menino. Então, eu também apoio e vamos fazer, Sérgio. Porque é mais uma coisa dentro do nosso programa. Obrigado, Silvio. Guinaldo, não. Não, não. Calma. Muita gente... Já que... Vamos fazer isso aqui uma coisa útil? Claro. Muita gente acha que nós somos contra a Globo. Não é verdade. Não é verdade. A Globo é uma das melhores estações de televisão do mundo. Ela não é a quarta. Ela é uma das quatro. Para orgulho de nós, brasileiros. Quando chega o período pré-eleitoral, todas as emissoras de televisão fazem... fazem... programas políticos. E não adianta mudar de canal, porque se mudar de canal, é programa político. E o faxineiro e a zeladora e o intelectual, querendo ou não, assistem um programa político e aprendem alguma coisa. Para não dizer que nós queremos mexer na Globo, que não é essa a intenção, por que é que nós, homens de televisão, donos de televisão, não fazemos todos juntos em todo o Brasil ao mesmo tempo, a Globo entra dez para as oito com o Jornal Nacional, termina às oito e trinta, por que é que eu, o Saad, da Bandeirantes, o Adolfo Bloch, da Manchete, o Paulo Machado de Carvalho, da Record, a Cultura, por que é que todas as emissoras de televisão não fazem o seu jornal? Por mais pobre que sejam, peguem o jornal e leiam o jornal do dia, que tenham apenas um logotor, mas que o telespectador não possa mudar de canal, porque para o canal que ele mudar, ele vai encontrar jornal daquela televisão. Aí, aí sim, os brasileiros que não gostam, não podem comprar jornal e que às vezes até nem sabem ler, de dez para as oito, às oito e meia em todo o Brasil, em qualquer lugar do Brasil, ao ligar a televisão, encontrariam o jornal da emissora local, o jornal de Kixerabubim, o jornal da Globo, o jornal do Silvio Santos, o jornal da Educativa, o jornal da TV Rodoviária, mas não teriam opção, teriam que ver o jornal, o que está acontecendo no Brasil e aprender a ser brasileiros e patriotas. Acabou? Para complementar, Luciano Calegari, a partir de quinta-feira estão as suas ordens, vamos gravar o piloto. Tchau, tchau. Bem, agora algum telefonema, alguém do auditório, por favor? Bem, então, enquanto isso, vamos ver o homem que anda de monociclo lá em Las Vegas. Vamos lá. Tchau, tchau.